Flaw Games, aonde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda com o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do Youtube, beleza? Metralha Gamer Devolve e hoje galera, trazendo pra vocês mais um vídeo de Black Desert no canal, onde estamos aqui com o meu personagem, um lugar bem inusitado galera. Vamos lá, vamos mostrar aqui pra vocês. Eu estou aqui numa fazenda galera, isso mesmo. Numa fazenda, por quê? Porque hoje eu vou mostrar pra vocês onde conseguir couro. Mas pra que couro cara? Pera aí, deixa eu ver, deixa eu ver o urso aqui. Espero que ele não me ataque, ele está ali. Tem um porco ali. E são esses couros que a gente vai estar utilizando, então eu vou mostrar aqui do mapa pra vocês. Eu acho que eu vou numa área mais segura. Pra mim não ter dor de cabeça. Ah, não pula um muro dessa altura cara, fazer o que né? Mas vamos lá. Estou numa área segura aqui, bem sossegadinho, tem galinha, tem periquito, tem papagaio, tem de tudo cara. Então vamos lá. Primeiramente eu vou mostrar pra vocês aqui, no último episódio eu mostrei pra vocês sobre a cidade de Glitch. Glitch, é a cidadezinha onde eu estou com todas as minhas casas, meu local de fazer armaduras e tal. Deixa eu ver se eu consigo subir de level. 7 mil moedas, vamos subir de level. Vou deixar até o level 5. Lembra que eu falei pra vocês que dá pra gente estar fabricando as nossas próprias armaduras? Mas só que a maioria das armaduras, cara, deixa eu ver aqui. A maioria das armaduras, ela precisa de pele fina, curtida. Que no caso seria as peles dos bichos aqui no caso né. Vamos lá, aqui ó, vocês podem ver ó, couro forte de alta qualidade. Quer dizer, alguns precisam de couro forte de alta qualidade. Pode perapeta, cristal, lingote e tal. E eu, por si só, já vim aqui pra mostrar pra vocês aqui que eu estou com couro de urso né. Vocês vêm aqui e cliquem com esse botão, iniciar processo. Você vai fazer o processo de desidratação. Aí a gente vai colocar o couro aqui, vamos iniciar ó. Lembrando galera, aqui pra fazer esse processo de desidratação no caso né. Ah, deixa eu ver aqui. Ó, tem a quantidade certa também. Não é só colocar couro ali não, tá vendo? Eu tenho três, vamos ver se nove couro. Vamos ver. Couro de porco, nove, vamos ver se vai dar. O processo não está dando muito certo. Quer dizer, eu preciso de mais couro. Então a gente vai precisar de mais couro pra tá fazendo, tá? Caso eu não sei, eu tenho que pegar as receitas certinho. Ah, foi, foi bem sucedido, ó lá. Boa, ó lá. Conseguimos quatro couros. Então vamos lá no inventário. Vamos no nosso inventário aqui ó. Cadê, 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 cadê? Cadê o couro que eu fiz aqui? Aqui ó, couro forte. No caso a gente vai desidratando e vai fazendo isso daqui ó. Processo de desidratação. No caso pra gente estar conseguindo outros itens, fazendo os couros. Aí a gente vai, faz o couro de alta qualidade, assim por diante. Então, pra estar conseguindo o couro no local do mapa, bem aqui ó. Ó, vocês vão clicar aqui ó. Vocês vão ver aqui ó. Coleta de erva, né, no caso se vocês quiserem. Ou, corte de lenha se precisar, no caso. Mas o lugar correto é aqui ó, tá? No caso é a fazenda aqui ó, fazenda de Lu. Que no caso é onde tem bastante porco, tá? Ó onde fica esses porcos. Fica aí no meio ó. Tá vendo? Fica aqui no meio. Ó, tá vendo ó, javali. Você mata ele e utiliza a faca. Esse urso não tá metendo. Sai, urso. Sai, urso. Aí ó, couro de urso também cara, olha lá. Aí você usa a faca. A faca de curtume pra estar conseguindo ó. Faca de curtimento modificado. É no caso que vocês comprem em qualquer lugar de ferramentaria, né. Aí eu pego esses dois couros aqui. Vou pegar mais couro aqui. Então aqui é um farm de couro. Onde você consegue couro de javali, couro de urso, né. Pra estar utilizando. E o couro vai ser bem utilizado. Olha lá. Eu peguei um couro. Um couro top já. Um couro forte. Até os goblins aqui que basicamente enchem o saco mais de boa. Deixa eu ver essas pedras aqui, cara. Ó, dá pra formar essas pedras aqui, cara. Picareta. Vamos formar essas pedras também. Nem sei o que que tem aqui, mas vamos pegar. A gente vai precisar também de pedras diferentes, né. Então já estamos utilizando aqui já. Pra fazer nossas armaduras. Ó, dá pra coletar mais, cara. Ó, dá pra coletar quanto aqui, cara? Deixa eu ver que pedra que a gente está pegando. Ó, estamos pegando minério de cobre, cara. Também muito importante pra gente estar utilizando. Dá pra coletar mais? Tá, mano. Tem cobre pra caramba aqui. Vamos pegar. Vamos pegar. Eu preciso urgentemente dar um talento nas nossas armaduras, cara. Caramba, travou o bagulho? Ah, não. Não tem espaço, né. Vai falar que eu não tenho espaço. Ah lá. Pelo menos dois espaços vazios. Vamos ver o que eu posso jogar fora aqui. Jogar fora. Eu vou jogar essa carne fora. Essa carne. Essa aqui eu sei onde é que eu encontro. Depois eu pego mais aqui. Essas sementes de abóbora. Essas coisas aqui. Que depois a gente vai plantar, né. A gente vai atrás. Deixa eu ver aqui. Trigo. Eu não posso jogar fora que eu vou estar utilizando o trigo. Erva daninha eu vou jogar fora que eu não vou estar utilizando. Preço full. Vamos que vamos. Boa. Agora sim. Agora vamos coletar aqui. E olha o Goblin ali. Que nem tonto ali, cara. Tem dois ursos, cara. Você é louco. Olha o urso que entrou dentro da terra. Você é louco. Cara, dá para formar muito aqui, hein. Ó. Vou pegar bastante aqui, cara. Acho que já era, né. Ô, louco. Tem mais farm aqui, cara. Que isso. Vamos ver quantos que a gente pegou aqui. Ó só. Pedra áspera. Minério de cobre. Conseguimos bastante aqui. Agora já foi, né. Agora já foi. Opa, tem mais. Tem mais. Só que eu vou pegar o couro. Porque o intuito do vídeo hoje é o couro, né. Vou só pegar mais essa daqui. Não, não vou pegar mais não. Vamos lá. O intuito do vídeo. É isso aí. Vou colocar aqui a faca. Para a gente conseguir o couro, né. Porque é o couro que eu quero. Boa. Opa, pegamos. Nossa, peguei carne. Não é para pegar carne, não, cara. Carne eu não quero. Cadê a carne? Acho que eu peguei bastante item, olha lá. Estou pegando couro pra caramba. Eu vou pegar bastante couro para depois a gente já pegar e dar uma... Uma desidratada no couro. Caramba, velho. Só um golpe, só. E aqui é o local certo para vocês estarem farmando couro, né. Tem muita gente que vai perguntar, ah, onde é que farma? Então eu já estou tentando mostrar onde tem já. Vamos voltar lá para dentro da fazenda e vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa. Que é o seguinte. Eu preciso ver que tipo de couro que a gente vai conseguir aqui. E lembrando, se vocês tiverem... Deixa eu ver aqui, ó. Couro de urso. Será que vai dar para a gente fazer no processo? Ó, desidratação só em dias... Ó, só pode ser feito em dias ensolarados, tá? Filtragem. No caso, deixa eu ver aqui. Dá para fazer alguma coisa. Ó, dá para a gente derreter aqui alguns itens também. Ó, dá para a gente estar colocando aqui. Deixa eu ver isso aqui. Dá para cozinhar o trigo ali, que só que eu não quero. Ó, tudo que eu vou colocando aqui, eu vou ir fazendo agitação, né? Socar para fazer o pó, cortar e a desidratação. Que no caso, deixa eu ver o negócio de urso. Vamos ver. Vamos ver se vai dar certo. Espero que dê. Vamos ver. Se o processo não está dando muito certo, eu acho que não vai dar, cara. Acho que precisa de mais couro de urso. O processo não está dando muito certo. Quando começa assim, pode parar. Ó, couro forte. No caso, esse couro não dá para mais desidratar, que é alguns couros que a gente precisa. Olha lá, não está dando muito certo. Vamos pegar mais um couro de urso para ver que couro que vai dar. De repente, vai dar o couro muito forte, extra forte, sei lá. Vamos lá, vamos pegar mais couro. Olha lá, tem um urso ali. E aí, ursinho, beleza? Vamos coletar o couro do urso. Conseguir mais dois. Vou pegar o couro do porco também, né? Daí a gente já pega e já fica mais tranquilo. Vamos pegando aqui os couros. Aqui, cadê? Eu quero só mais um urso. É o urso lá na frente, né? É o porco. Quero ver que tipo de couro que vai dar, tá ligado? Olha o urso aqui. Lembrando, para tirar o couro, é a faca, tá? É a faca de curtimento. Não vai usar a faca de açougueira aqui, senão vocês estão na roça, tá? Vocês não vão conseguir pegar nada. Caramba, mano. Não sei se você não deu nada mesmo, hein? Mais um urso lá. Vamos pegar. As doninhas ali eu nem mexo, porque as doninhas... Não sei quantas cores eu tenho de urso. Tenho dez cores de urso. Qualquer coisa a gente já pega e tenta, né? Doze coros. Tem mais um urso aqui. Não é porco. Olha só, cara. O que é isso aqui? Ah, vai sair gogumelo. Os gogumelos também tem aqui na fazenda. Boa, já peguei gogumelo. Vamos voltar lá para a área segura. Vamos fazer aqui mesmo. Fazer com o processo. Ó, couro de urso. É isso aí. Deixa eu ver aqui. Couro de urso. Vamos ver se vai dar. Espero que dê agora, né? Tem doze cores. Se não der, pelo amor de Deus. Acho que precisa de mais cores ainda. Acho que precisa de uns vinte cores. Deixa eu ver como que eu vou fazer aqui. Espera aí. Deixa eu ver aqui. Processo. Vamos ver aqui. Notas. Aqui são as notas do que a gente pode fazer, né? Do que a gente pode estar fazendo no negócio de secagem, né? Então vamos lá. Deixa eu ver aqui. Aqui. Isso do couro, 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 couro. Cadê o couro? Pesca, alquimia, culinária. No caso, alquimia, no caso, é sistema, pesca e culinária. Vamos lá. Processamento. Isso aqui é o processamento. Também não. Produzir. Dá para produzir também. Coleta. Cara, eu acho que não vai ter aqui. É ponto de comércio, no caso. Tem algumas coisas aqui, mas não tem nada a ver naquilo. Cara, não tem como. Mas aqui, ó. Ele tem o sistema aqui, ó. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Tá com o seco e assim por diante. Dá para a gente ir aprendendo alguns itens. Só que, infelizmente, eu não sei quantos coros são. Tem que ter as receitas certinhas, ó. Carpa seca. Algumas coisas que eu já aprendi, ó. Entendeu? Ó. Fertilizante, que eu já aprendi, ó. Couro forte. Pele macia. Couro duro, no caso. Isso aqui, ó. Então são esses aqui, ó. No caso, eu acho que no couro duro vai dar mais ou menos o couro do urso, né. Só que eu vou ter que pegar mais. O couro do porco, é só eu estar colocando. É que ele vai começar a fazer o couro de porco. E ele vai subir aqui, ó. Sistema aqui. Processo aqui, ó. Ó, o processo não está dando muito certo, mas não sei porquê. Olha lá, foi, ó. Ali vai fazer mais um e vai subir aqui o processo nosso. Vendo, pesca, sobe tudo aqui. Aí, já foi. 100%. Beleza, galera. Conseguimos alguns coros. Eu vou tentar pegar mais urso aí, mas isso daí eu vou deixar em off. Vou tentar estar buscando mais urso para estar matando e pegar mais couro aí para a gente ver que couro que vai sair, qual é a quantidade de couro. O urso, quando é forte, você vê. O bicho não morre tão fácil assim, não, cara. Eu preciso diminuir a coleta minha muito rápido, cara. Mas não estou conseguindo. 12 couro de urso. Beleza, eu vou estar finalizando o vídeo, mas é o seguinte. O Twitter era mostrar para vocês onde tem, onde tem bastante porco. Aqui, no caso, é nessa fazenda aqui, ó, tá? Fazenda de Luz. Só vocês procurarem aqui no mapa, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Fica a próxima aqui, ó. E Heidel, né? A passagem de Heidel entre a Velha. Que, no caso, é uma das cidades aí que você já começa, né? Então, fica ligado aqui, ó. Aqui também tem a fazenda, ó. Fazenda de Bortali. Aqui já é outro tipo de comércio que tem aqui. Tem bastante cultivo de batata e tal. Então, quer dizer, automaticamente você vai chegar aqui e vai ter muito item para você estar utilizando, né? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Like, favorito, se inscreve no canal de Atimentalha. Tamo junto, até nóis. Valeu! E aí